Boa noite! Boa noite! É um buraco maravilhoso! A pessoa que é referência em doideira, underground, na Baixada Fluminense. O nome desse amigo nosso que vai vir aqui hoje é o grande Eudemar. E aí, meu amigo? Fala um pouco sobre você. Boa noite! Eu sou Edmar de Souza, eu sou de Caxias, sou jornalista, ninguém é perfeito, né? Eu sou jornalista. O Guilherme falou lindo agora que eu sou boêmio, sou vadio, nem vadio, poeta, não sei o que, essas coisas. Já é o segundo jornalista que a gente entrevista aqui no programa. É, então é uma pergunta que não pode nunca calar. O que você acha dessa coisa aí de não precisar agora ter o diploma de jornalismo para exercer a profissão? Como é que você vê essa situação? Olha, eu vejo assim, porque eu, na verdade, eu também não tenho diploma, não. Eu, quando eu comecei no jornalismo, não existia isso, não. Eu comecei em 68, quer dizer, em 41 anos, e nesse tempo a gente aprendia na redação. Então, a gente tinha que ter um nível mínimo de coisa para, de cacoete para ser jornalista. Você precisava ser um cara, mais ou menos, uma boa redação, que soubesse português legal e tal, e que tivesse um nível de curiosidade, que era para, porque repórter tem que sentir o faro, o que é reportagem, o que não é. Então, eu não tinha, não tinha faculdade, não. Aí, depois, veio a faculdade, e o que aconteceu? É, eu acho que a faculdade até, é, atrapalhou. Por quê? Porque o nível dos jornais hoje é muito ruim. Mas é muito ruim mesmo. Por que que atrapalhou? Porque a mesma universidade que forma um médico de merda, um advogado de merda, um engenheiro de merda, forma um jornalista de merda também. Com bem, jornalista de merda. Isso. Um brinde, um brinde, um brinde ao jornalista de merda. Um brinde a quem? Ao jornalista de merda. Quem é? Os caras que saíram da faculdade, seriam eles. Os nomes deles? O atual. O atual o quê? O mestre. O mestre de quem? De todos, o seu mestre. O jornalista de bosta. O jornalista de bosta? O William Bonner! Tá aí, eu, 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 que nem é ele só, o mestre não, tem muitos, cara. Aquele cara, o Boca Junior, como é? Aquele que tem a boquinha assim, com o Paulo Antônio, ó, vergonha! Então, o Boca Junior, o meu nome dele é Boris Casoy, aquele cara é chato pra cacete. Imprensa marrom, 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 marrom. Aqui nesse ângulo é que a gente vê que, realmente, o buraco é cavernoso, hein, cara? Eu tenho 62, mas eu tenho, eu tenho o corpinho de 61, não tenho? Olha, eu nasci, eu parei que eu tenho 61, só. 62. 62. Eu nasci no mesmo bairro que nasceu Solano Trindade, sabia? É, é, Solano Trindade nasceu no mesmo bairro que eu, claro que na mesma cidade, no mesmo estado, e nasci, e também, ele também nasceu em julho, só que ele nasceu dia 24, de 1908, né? E aí, assim, aí eu vim pra Castilhas com meses de idade, dois meses, sei lá. Tinha um cara, tinha um cara chamado Amado Ribeiro, Amado Ribeiro foi um dos repórteres de polícia mais famosos que temos no Brasil. Ele tinha, inclusive, é, ele é até personagem de uma peça de Nelson Rodrigues, o Beijo no Asfalto, aquele jornalista do Beijo no Asfalto é Amado Ribeiro. E Amado Ribeiro trabalhava na Luta Democrática, um dia eu cheguei lá e ele não tinha uma manchete. E ele, poxa, você não trouxe uma manchete pra mim? Eu digo, não, não trouxe. Eu quero um manchetão, ele era o editor, eu quero um manchetão, não sei o que, não, não, não. Aí daqui a pouco, um garoto que trabalhava lá, um contínuo, chegou e disse, isso, Amado, eu tava ouvindo a rádio do Pi, deu do rádio que o Papa morreu. Aí ele se achou no chão, ele disse, ah, como Deus é bom, eu já tenho a manchete de amanhã. Gripe, suína, gripe, suína, gripe, suína. No século passado teve a gripe espanhola, e a gripe espanhola, pô, matou gente pra cacete, mais do que a suína tá matando hoje. Então, os caras têm necessidade de fingir que não tá acontecendo nada. Eles sabem que a coisa tá feia, mas eles fingem que não, adiante das câmeras, que é pra dar a impressão pra população que tá tudo sob controle, como eles estão dizendo. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Como é que tá a vida sexual? Boa. Boa. A vida sexual tá boa. Ah, não, boa porque, olha só, lá em casa moramos, eu e meu cachorro. Aí, a gente vive os dois disputando quem é que se dá melhor. Lembra o que é? Até um tempo desse aí atrás, que ele tava na frente, ele tava atrapando mais do que eu. Agora a gente conseguiu empatar. E esses dias agora eu empatei, a gente vai aí. Agora tá empate. Gente, todo buraco cavernoso, chega uma hora que o tanque esvazia, né? Então, um tim-tim, um brinde a um buraco cavernoso, um brinde, um brinde a todos que estão assistindo a gente. São quantos que estão assistindo aí? Duas. Duas pessoas? Pô, legal, 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 legal. Guerreirão, guerreirão, tá vendo isso aí até agora? Não! Espera! É a hora... Oi, Sabrina! Sabrina, beijo! Sabrina! Fantástico beijo! Sabrina, beijão, beijão, a equipe toda aqui tá mandando um beijo. Malice voltou! Tamão, a equipe toda aqui, 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 tamão... Mandando um beijo! Então, essa hora é o seguinte... Esvaziou? Esvaziou, tem que encher. Então, tá na hora do nosso entrevistado buscar a cerveja. Queria que você fizesse uma comparação entre essa juventude minha, do Pablo, do Guilherme, que você, jovem como és, participa, e a sua juventude, que nós não participamos. Queria que você fizesse uma comparação entre essas duas juventudes. Pra ver, pra gente ter um termômetro... Primeiro que a juventude é sempre a juventude, né? Os caras estão... Eu costumo dizer pros meus amigos, porque eu tenho muito mais amigos jovens do que da minha idade. Eu quase não tenho amigos da minha idade, não. Eu tenho pouquíssimas pessoas da minha idade que eu gosto. Eu gosto de conversar. A maioria já morreu. Isso é verdade. Eu tenho até uma foto lá em casa, porque nem é... Eu nem era tão jovem na foto, mas eu tava vendo a foto, só tem eu vivo. É uma foto com quatro pessoas, já morreram as três. Então, é o seguinte... Não, porque eu acho que os jovens da minha época, que era da minha época, na época em que eu fui jovem, jovem, eles tinham... Porque eu fui jovem durante a ditadura. Aí era brabo, né? Ser jovem naquele tempo era muito brabo. Hoje é mais fácil, porque hoje a gente tá num regime... Não tá em dúvida num regime de exceção. Mas... Mas eu acho também que... Que existe uma coisa que eu não consigo entender direito em relação ao pessoal da geração de hoje. É que... Ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo que eles têm acesso a muita informação... A rapaziada é muito desinformada, não é? Você não acha, não? Se você tá procurando... Amor, deixa a gratidão de lado. O que é que amor tem a ver com gratidão, menino? Que bobagem é essa? O amor é egoísta. Sim, sim, sim.